Na região central de Sobralha, uma idosa de 68 anos e um homem de 37 foram presos por traficar entorpecentes. Volta aí! Volta aí que eu quero conferir essa idade. Acho que eu falei a idade errada. Na região central de Sobralha, uma idosa de 68 anos... Tá certo isso aqui, Jarão? Meu Deus! Que vergonha, hein? E um homem de 37 anos foram presos por traficar entorpecentes. O detalhe que chama atenção nessa história é que os dois são... É, eu já imaginava. Mãe e filho. É, Tomás, aí dá vergonha. Aí dá vergonha demais. Misericórdia. Vou coçar aqui os cornos. É complicado falar sobre esse caso, meu nego. Mas aconteceu sim. Foi na cidade de Sobralha, próximo ao governador Valadares. Segundo informações, a Polícia Militar já havia colhido detalhes sobre o endereço onde esse homem, 37 anos, e, segundo informações, ele fazia a venda e a comercialização de entorpecentes. A polícia fez o Campana, viu um usuário saindo do local, abordou esse rapaz e foi até o endereço. Lá, esse homem, não foi encontrado nada com ele, mas foi pedido à genitora dele para a polícia, educadamente, entrar e fazer a averiguação dentro da casa. Ela autorizou e lá foi encontrado mais pedras de craque e, segundo informações, três aparelhos celulares usados como moedas de troca. Também foi apreendido R$ 90,00 em dinheiro. Como diz, a mãe protege o filho. Sim, ela falou que não era do filho dela. Se não é do filho dela e está dentro da casa, é de quem, então? Todos os dois foram presos e encaminhados para a delegacia, juntamente com a primeira pessoa abordada, que, segundo a Polícia Militar, é um usuário de drogas que esteve no endereço para comprar o material. Todos eles foram trazidos para a delegacia de governador Valadares para prestar as informações. Segundo a Polícia Militar, esse endereço já era monitorado há bastante tempo, viu, Nico? A rua Getúlio Vargas, num local conhecido como Morro do Desespero. Ô, Tomás, me chamou a atenção em uma das imagens? O Jair pode colocar para a gente aí, junto com o Tomás? Coloca essa imagem para a gente aí. Está escrito lá, Tomás, no portão de madeira, na tábua, como diz o outro, na tábua, né? Fala na tauba. Está escrito errado porque está escrito com I, era para ser com E aqui, né? Bate só três vezes. Aí está escrito assim, respeita. É tipo um código, Tomás. A pessoa bate três vezes, aí recebe a droga, sei lá, deve ser que paga, não sei como é que funciona isso. Aí não é para bater mais de três vezes, respeita. Você viu que tem um dinheiro pendurado aqui, Jairão? Tem uma cédula aqui de cinco ou de dez? Parece de cinco. Aí pendura a cédula de cinco. Aí eles entregam o trem lá, um negócio esquisito. Você viu, Tomás, a imagem? É, estou vendo aí, Nico, essa história aí, ela rendeu bastante, já que tem essa informação. Também foi registrado pela Polícia Militar com a foto e entregue para a Polícia Judiciária tomar as devidas providências após esse caso aí, essa prisão e também a apreensão de pedras de crack no endereço que, segundo, como diz aí, exigindo o respeito, bate três vezes. Quatro vezes, ué. Aí, respeita o negócio, Tomás. É três versão, ué. Cruz credo. Por que que não bate três vezes para entrar numa igreja, né, rapaz? Sai desse mundo, misericórdia. Obrigado, viu, Tomás?